Mais uma da equipe Hitspower, insensato parte 2, a caminho das neves Vim te falar, te contar, meu colete é Jesus Sou blindado por Deus, essa energia me conduz Não sou trouxa, nem tô de toca porque a vida é louca A adrenalina acelera na boca Paraíso, sem fim a cobrança foi imediata Já foi clicado, vai tomar só de rajada Já foi clicado, vai tomar só de rajada Porque eu já fui, na loja, através do horizonte E encontrei um pote cheio de diamante Era da amigo e eu não podia mexer Mesmo ganhando pouco, tenho que me satisfazer Porque eu já fui, na loja, através do horizonte E encontrei um pote de diamante Era do amigo e eu não podia mexer Mesmo ganhando pouco, tenho que me satisfazer Vim te falar, te contar, meu colete é Jesus Sou blindado por Deus, essa energia me conduz Não sou trouxa, nem tô de toca porque a vida é louca Adrenalina acelera na boca Paraíso, sem fim a cobrança foi imediata Já foi clicado, vai tomar só de rajada Já foi clicado, vai tomar só de rajada Porque eu já fui, na loja, através do horizonte E encontrei um pote cheio de diamante Era da amigo e eu não podia mexer Mesmo ganhando pouco, tenho que me satisfazer Porque eu já fui, na loja, através do horizonte E encontrei um pote de diamante Era do amigo e eu não podia mexer Mesmo ganhando pouco, tenho que me satisfazer Música